E aí galera, sejam bem-vindos a mais uma sessão de Olegal e hoje o vídeo é um pouquinho diferente, eu vou vir aqui só pra fazer uma pequena introdução porque o vídeo hoje tem outra finalidade a não ser falar de cinema ou série eu venho aqui pra poder trazer pra vocês um projeto de um conhecido que ele está querendo desenvolver e está precisando contar com a ajuda de vocês e o Ronaldo Santana, ele é animador, ele é ilustrador, ele é autor, ele já tem um universo já de uma personagem criada já em livros impressos e livros que vocês também podem encontrar na internet e ele agora está querendo lançar um spin-off dessa série de livros dele e pra isso, pra ele poder conseguir fazer isso de maneira autônoma ele precisa da ajuda de vocês e então ele lançou um projeto no Catarse pra poder conseguir fazer a impressão deste livro então eu vou deixar a palavra agora com o próprio Ronaldo Santana falando um pouquinho sobre ele, sobre esse universo criado por ele e falando um pouquinho mais sobre esse projeto do Catarse que o Sessão de Aluguel faz questão de apoiar porque é assim que é a nossa política aqui no canal apoiar e dar visibilidade a projetos bacanas, a pessoas interessantes então fica aí agora com o Ronaldo Santana e eu volto assim que possível pra mais conteúdo aqui no canal valeu galera e apoiem o projeto se possível, viu? Olá pessoal, eu sou o Ronaldo Santana, ilustrador de dezenas de livros infantis e juvenis animador de séries como Meu Amigãozão e filmes como Turma da Mônica e Xuxinha ainda dirigi a série Guerreiros da Amazônia pra TV Escola e também sou o autor da série literária Luana, a Filha da Lua uma série de fantasia urbana pra jovens leitores que gostam de histórias de magia, amizade e mistério dentro do universo dos livros da Luana, muitas bruxas poderosas e interessantes foram apresentadas e muitas delas instigaram a minha imaginação sendo assim, decidi contar essas histórias no meu mais novo livro Andressa e o Caldeirão das Feiticeiras Andressa é uma mulher de quarenta e poucos anos, dona de uma loja mágica que as pessoas normais não conseguem encontrar mesmo estando dentro de um movimentado shopping na zona sul do Rio de Janeiro isso porque essa loja está protegida por um feitiço e somente outras bruxas e seres mágicos conseguem ver lá dentro, essas bruxas se reúnem pra comprar artefatos, livros e ingredientes pra seus feitiços e pra dividir experiências também A primeira vez que eu cogitei escrever essas histórias foi durante o desenvolvimento do livro Luana e o Covem das Cinco Bruxas já que naquele livro eu percebi o potencial de tantas personagens interessantes que eu estava criando Claro que não cabia ali contar a vida de tantas mulheres, pois o foco era a vida da Luana mas eu fiquei instigado e com vontade de ir além que experiência negativa, por exemplo, a Andressa teve com a sua antiga aprendiz Por que Maive teria pintado seus cabelos de preto? Alguma delas teria se casado ou tido filhos? Tinham boas relações com seus pais ou marido? E mais, como seriam suas relações com a magia e a wicca? Quando em 2021 fui convidado a fazer parte da antologia de convos Se Vai, É Amor Que Se Fala resolvi escrever uma história que conversasse com o universo de Luana mas que não tivesse qualquer ligação explícita e surgiu o conto Feitiço de Amor onde uma mulher encomendava um feitiço para amarrar um homem O conto era curto e basicamente falava da relutância da feiticeira em fazer o trabalho, pois conhecia a vítima O conto foi publicado e a primeira a me deixar com a pulga atrás da orelha foi a própria revisora, minha amiga Rita Flores que disse algo como Você sabe que essa história dá um livro, não sabe? Não demorou muito e outras leitoras começaram a pedir por mais sendo assim, resolvi que iria trabalhar mais naquela história e daria a todos uma experiência mais completa mas eu não queria fazer um romance então eu peguei aquela vontade latente de falar de tantas bruxas e comecei a escrever histórias que respondessem aquelas perguntas que tanto me instigavam e curiosamente, conforme cada história era escrita algo foi surgindo de forma muito natural e logo tornou-se a essência do livro os ritos de passagem Embora sejam histórias ligadas diretamente ao universo de Luana busquei narrar acontecimentos que não interferissem em sua jornada logo, o leitor pode ler esses contos sem preocupar-se com a série de quatro livros da Filha da Lua Cada história virá acompanhada de ilustrações feitas por mim Vou incluir como extra a versão original de Feitiço de Amor para que você decida de que versão mais gosta e uma história extra em quadrinhos a exemplo do meu outro livro o livro do Espelho de Irina Pois bem, essa campanha tem como objetivo arrecadar 7.500 reais para impressão de, no mínimo, 200 exemplares Aliás, todos vocês terão seus nomes imortalizados como agradecimentos dentro do livro Além disso, esse dinheiro também servirá para a reimpressão dos livros 1 e 3 de Luana que já estão esgotando Ah, e é claro, usarei esse dinheiro também para a produção e entrega das recompensas de vocês Deem uma olhadinha com carinho na descrição das recompensas e verão que eu trouxe brindes muito legais para vocês Dessa vez, farei uma campanha um pouquinho mais curta só 40 dias para a gente atingir essa meta e como nas campanhas anteriores que fiz, essa também é tudo ou nada Pois eu acredito que é a forma mais segura para todos de que ou teremos um produto de alta qualidade ou nada feito e você terá seu dinheiro de volta Ainda não pensei em metas estendidas mas se tivermos essa sorte, com certeza atualizarei todos vocês com produtos ainda mais premium Por fim, quero pedir seu apoio para trazer ao mundo esses pontos mágicos de mistério amizade, sororidade e desenvolvimento humano Espero que seja emocionante conhecer mais dessas mulheres incríveis e acima de tudo, selvagens Blissett